Mais um assassinato em série assusta a comunidade gay do Recife Eu era um policial E por uma merda eu fui afastado da corporação Porra, agora estão querendo que eu volte, cara Eu acho que temos um assassino em série Com essa já são três travestis assassinados do mesmo jeito Pronto para reintegrar a força Não sei mais o que fazer, Eric O médico já disse que ele vai ter que ficar internado Você tem que fazer alguma coisa Não tem vaga em nenhum hospital nessa cidade Tá, meu amor, não se preocupe não que eu vou conseguir dele para o nosso filho Por favor Então, você aceitaria trabalhar como garoto de programa? Eu sou polícia igual a você, meu velho Igual a você A polícia aqui sou eu, brother Você é um puto Você? Quer que eu mize em você? Garoto de programa na polícia Isso não existe, meu irmão Só pode ser o fim do mundo, pô Música Não somos gays Somos apenas homens que fazem sexo com outros homens Mas... Apenas por dinheiro? Música 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 Música